Mas logo vou colocar tudo a seu jeito. 100 mil por semana? Que presente de formatura mais caro. 6 mil tracnas. São só 100 dólares por semana. Eu acho que nós podemos ficar 8 semanas. Se a gente não comer. O mercado fica aberto até as 9. Lá vão achar tudo o que precisarem pra casa. Tudo? Ai, que delícia. Se precisarem de mim, telefonem. Mas eu sei que não vão precisar. Aproveitem a estadia. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Kathy, vem cá. Olha só. É, estamos aqui, né? É, estamos aqui. Olha, eu nem consigo te dizer o quanto isso me acerta. Nem eu consigo. É, estamos aqui. É, estamos aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.